É, jovem, mais um projetorzinho barato, de qualidade razoável, da China. Esse é o Time to Play. É, jovem, esses projetores simples, de baixo custo, eles têm uma função que é até bem interessante. Você poder, por exemplo, jogar os seus games retrô numa tela que tem 2 metros de comprimento por 1,20 de altura, jovem. A gente sonhava, eu mesmo sonhava muito em poder um dia jogar o Atari assim. Naquele tempo, nós estamos falando dos anos 80, tinha televisor preto e branco, tinha televisor colorido, de tela pequena, e era disputado, você não podia ocupar demais o tempo do televisor. É, meu jovem, imagina só, naquela época, esse era o sonho, uma tela gigante para jogar os seus games do Atari. Esse, por exemplo, foi um game que eu sonhei um dia em ver assim. Uma tela bem grande e a sua jogatina do Atari. É, jovem, em 1980, você tinha que lutar para usar um pouco a TV, para assistir novela, para assistir jornal. A TV era liberada, mas para a jogatina, ela ia, com muito custo, te permitir um pouco de viver as aventuras e os desafios dos jogos. Porque, afinal de contas, o Atari ia queimar a televisão, jovem. E quantas vezes nos anos 80 eu não sonhei com uma coisa dessa? Uma tela de dois metros de comprimento por um metro e vinte de altura. Uma tela gigante para jogar Atari. Uma tela gigante, livre, só para as minhas jogatinas. Gente, quando muito tinha, como eu falei, o televisor de tela monocromática, o famoso preto e branco. Ou então, um televisor colorido, pequeno. Mas o sonho, a gente tinha um sonho. O meu sonho era ter o Atari com um personagem gigantão como esse, assim, na tela. Imagina só. É, jovem, isso era um sonho. E lá naquele tempo, você não tinha a menor chance de ter uma coisa como essa. E hoje, esses projetorzinhos baratos, que você compra com facilidade em diversos modelos no mercado livre, te dão uma boa qualidade de jogatina, um preço baixo. E você, se teve esse sonho de jogar o Hero e outros clássicos numa tela gigante, vai matar, como a gente falava naquela época, quando a mãe da gente falava, né? Vai matar as bichas. Vai matar as lumbrigas. E vai matar a vontade de jogar o Atari com uma tela gigantesca, uma tela de projetor. É um sonho. Um sonho dos anos 80, jovens. Um sonho dos anos 80, jovens.